Feed Dance Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete aí, lindê! Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete